Música Meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do Café com Luz. E esse episódio é quase uma continuação do episódio anterior com a Maíse Braga. Maíse, que bom que você continua aqui com a gente. E dessa feita, nós vamos falar sobre Jesus, guia e modelo da humanidade. A gente apresentou no episódio anterior, não sei se você que está nos assistindo agora viu o anterior. Veja que a gente falou sobre o reino dos céus. Maíse é palestrante espírita. Maíse, você falou, eu vou dizer a data, que você disse que está falando há 43 anos. Começou a falar aos 16, não vou esticar a história porque senão a gente não vai conseguir tocar tudo isso. E numa trilha muito bonita. E esse assunto que é imaterial, que a gente falava do reino dos céus, tem a ver com a proposta do Cristo em nossas vidas. Jesus, guia e modelo da humanidade. Guia, modelo. Vamos brincar um pouco com as palavras, Maíse? O que você entende por isso? Antes da gente entrar nas fontes que originaram aí o tema da nossa conversa desse café. Na verdade, ele dividiu a humanidade em duas. Antes e depois dele. Ninguém mais fez isso. Por isso, quando os Espíritos perguntaram qual a alma mais perfeita que já viveu na Terra, quando Kardec perguntou aos Espíritos, os Espíritos respondem. Na síntese inovidável. Jesus. Porque a verdade é que nunca mais o mundo foi o mesmo. E ele provocou tal evolução que o ódio que os romanos dominadores tinham dele, da doutrina que ele trazia, foi para começar. Que os escravos, aqueles que sofriam, começaram a ver beleza no sofrimento. Começaram a ver que havia motivo para sofrer. Como é que podia ser bem-aventurado os aflitos, né? Isso até hoje não é loucura para muitos de nós? Exatamente. Então veja que ele associou misericórdia com a noção de que você não estava na Terra por acaso. O acaso não tinha nada a ver com a sua vida. E que aquilo que você atravessava, dentro do seu caráter, da retidão do seu coração, era uma experiência extraordinária. Muito mais frutífera, quando você tinha tudo contra você, do que a seu favor. Isso, para os poderosos, em qualquer época da humanidade, é totalmente revolucionário. O fato dele pegar e falar, porque, veja bem, Jesus vem não para destruir a lei. Ele confirma tudo aquilo que era de puro e de revelação divina, da qual ele, como governador espiritual do planeta, já presidia no mundo espiritual os profetas, o próprio Moisés. Mas há uma diferença grande quando você fala que ele divide. Porque, veja bem, ele traz um amadurecimento do senso espiritual, desse nosso entendimento, dessa nossa busca em comunhão com Deus. E aí ele traz, eu não sei se eu posso chamar de novidade. Vou chamar de novidade que é boa nova, é isso mesmo, né? Mas ele traz um Deus que é pai. Ora, se ele é um pai, na comparação, a gente até falava sobre paternidade e maternidade, ele ama todos os seus filhos, ele não tem. Então, como é que agora o poderoso pode dizer que aquele serviçal, o escravo, ele também é filho de Deus e ele é amado tanto quanto? Inclusive o criminoso, não é, Maíse? É verdade. Isso não é revolucionário ainda? É, e difícil para nós até hoje. Quando eu me lembro, quando fico com raiva de alguém, que Jesus disse, das minhas ovelhas, nenhuma se perderá. Ah, a gente acha que fulano que me magoou, não merece... Não é filho de Deus, não. Não merece as benesses da vida, como eu, a vítima, mereço. E isso nos constrange até hoje, porque ele afirmou categórico. E ainda disse, qual é o pastor que não deixa no abrigo, em segurança, as noventa e nove ovelhas e vai em busca da que está perdida? Aí a gente fica inconformado. Meu Deus, mas eu faço tudo direito. Eu sigo todas as regras da minha religião. Como é que Deus se preocupa igualzinho com fulano que chegou ontem, que está arrependido de um monte de loucura que fez? Eu nunca fiz loucura. Mas essa é a proposta de Jesus. E revolucionário até hoje é exatamente por isso. Os Espíritos contam que quando Jesus orou o Pai Nosso, ensinou o Pai Nosso, os apóstolos ficaram estarecidos, porque nunca ninguém se referirá a Deus como Pai. E ele já começa orando, dizendo, Pai Nosso, que estás no céu. E isso foi um choque para os discípulos, que estavam ali convivendo com ele. Choque em tudo. Uma vez Pedro e Tiago estavam sentados juntos, e era noite, e Pedro começou a falar, Ah, porque quando nós voltarmos para casa? Porque quando voltar para casa? Porque quando nós voltarmos para pescar? E Tiago sabiamente disse, Você acredita mesmo que a nossa vida vai voltar ao que era? Pensa bem. Você tem certeza que você acredita nisso? Você acha que nós seríamos os mesmos? E aí Pedro começa a chorar, porque ele viu que era um caminho sem volta. Como viver depois, com a consciência desperta, depois de ter estado três anos acompanhando aquele ser, do mesmo jeito? Impossível. Três anos, o tempo é relativo, né? Essa construção, esse planejamento espiritual era muito maior. Exatamente. Porque se a gente for ler literalmente essa experiência magnífica relatada, é estranho, porque você não entra na vibração disso aqui que continua pulsante. Alguém que chega na praia e fala, Desce do barco, venha, siga-me, vamos implantar o reino de Deus. E aí eles olham extasiados e pensam, Meu Deus, o que é isso? Vamos! É verdade. Entra na coletoria de Cafarnaum, está lá Levi fazendo as contas, coletando imposto, e aí olha aquela figura, eu não consigo imaginar a atmosfera do Cristo. Ele se emociona, ele fala, Vem comigo. Vem comigo? Sim. É verdade. E ele vai buscar, a gente falava anteriormente, no outro episódio, a respeito da intelectualidade vazia, do orgulho que fecha essa porta para essa sutileza, dessa vibração espiritual mais sublimada. E aí a gente entende por que o Cristo vai buscar nessa verdadeira humildade que é de coração. Porque não era o fato deles terem pouco dinheiro, é porque, infelizmente, a gente, com as distrações dos recursos materiais, a gente exalta mais o ego. É uma prova difícil isso também, né? Sem dúvida. E Jesus conhecia tanto a cada um deles, que contam os amigos espirituais, que cada vez que ele se aproximou de um deles, Pedro, principalmente, que foi o que reagiu mais violentamente, pelo temperamento que tinha inicialmente, quando Jesus foi chegando na praia próximo a ele, ele, confuso, olhou para aquele homem e pensou intimamente. Meu Deus, de onde é que eu conheço esse homem? Sabe? Porque já estava tudo realmente planejado. Jesus conhecia tanto a cada um deles, que tornou Judas o tesoureiro. Era quem tomava conta do dinheiro, não é? Então, essa racionalidade recamada de amor que Jesus possuía, os marcou para sempre. É claro que eles não tinham a mínima ideia do que seria a vida deles depois que Jesus partisse. De como aquilo tomaria completamente a existência deles. Pedro tinha uma sogra insuportável. E ela, certa feita, insistiu com Jesus que ela queria um talismã. Ela queria uma pedra que Jesus tivesse tocado. Ela queria alguma coisa para dar sorte. Ela queria fazer daquela pedra que Jesus lhe desse um colar. Senhor, eu quero algo que permaneça junto ao meu corpo, que me dê sorte. E Jesus disse a ela, Minha filha, o tempo, o tempo é o grande talismã de todos. O que fazemos do nosso tempo é o que nos torna quem somos e felizes ou não. E ela saiu morta de raiva, decepcionadíssima, porque ela não entendeu nada. Ela queria, era uma pedra que ela pudesse tocar, que ela pudesse trazer no pescoço. Quando Jesus propunha a ela algo muito mais extraordinário. Então, no fundo, às vezes, eu acho que Jesus ainda nos procura com uma proposta tão magnífica que, infelizmente, nós ainda não conseguimos perceber a grandiosidade. Vamos fazendo o que é possível. Talvez seja tão simples, tão simples, tão óbvio, que a gente não consegue enxergar. Exatamente. Nós queremos as grandes coisas. O espírita, por exemplo, quer chegar dentro da casa espírita e sair psicografando nas paredes. Sem estudo, sem nada. Ele acha que isso é que é poder, isso é que é ter uma grande relação com o espírito. Mas aí é a exaltação do ego, que está doente. Exatamente. Mas é incrível como isso acontece muito. A pessoa vai se orientar na casa espírita, ela quer saber sempre como vai ser, a vida dela, por que isso ou aquilo não dá certo. E conheço milhares que, depois de tratarem-se dentro da casa espírita, quando surge a proposta da vida renovada e do trabalho no bem. O Cristo continua fazendo convite. É um convite, ele não chega com o constrangimento da imposição. São as experiências que vão nos facultar, às vezes mais duras, outras não tanto, dependendo da nossa vontade. Eu fico imaginando, porque até nos dias de hoje, quando ele disse, segue-me quem quiser vir depois de mim, ou seja, seguir os meus passos, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a cruz no sentido que não é preciso uma mortificação, não é preciso buscar o sofrimento, mas inevitavelmente haverá constrangimento, uma luta contra os nossos hábitos arraigados. Nós vamos ter que largar esse osso, porque a gente vai ter que fazer uma escolha. Eu vou ficar focado nas questões impermanentes, a gente falava disso, transitórias, ou eu vou ter coragem de fazer o sacrifício por algo melhor. Na vida material não é assim, quando a gente quer algo. É claro, inclusive, quando o moço rico o procura e ele faz essa proposta, o moço rico era dono de enormes bens, era o único herdeiro da família, e ele logo se afasta, embora se sentisse fascinado pela mensagem de Jesus. E os Espíritos contam que duas semanas depois, numa luta no Coliseu, representando a família, ele morre. O rapaz rico morreu, e ao ser degolado, a última imagem que lhe veio foi justamente a de Jesus, que duas semanas antes lhe dissera, toma a tua cruz e me segue. Deixa tudo o que tens. Não se referia só às coisas materiais, mas às conveniências, às amizades, às vezes menos equilibradas, a toda uma vida que precisava ser transformada, nem tão deixada, mas transformada, iluminada para melhor. Jesus não nos propõe a miséria, sair deixando tudo. Faz a apologia da miserabilidade. Exatamente. Mas propõe sim, que seja o mais difícil, que não é deixar a matéria, é justamente deixar tudo aquilo que é tão confortável, mas que tantas vezes nos afasta do verdadeiro bem. Eu tenho uma frase, quem usa muito essa expressão, eu vou usar aqui também, se eu não me engano é o Haroldo Dutra Dias, que ele fala que muitas vezes a gente é aquele que pega a banana, abre, aí pega a casca, fica com a casca e joga a banana fora. É como se eu estivesse dando muito mais valor ao recurso pedagógico, instrumental. Viver é muito bom, nós temos as delícias materiais, mas se eu me apego ao meio, esquecendo o fim, esse talvez seja o maior sofrimento. E quando a gente começa a experimentar um pouquinho desse reino, através do exemplo dele, talvez as situações sejam menores, não é, Maíse? Eu não sei, a gente ainda tem tempo, está chegando perto do pão de queijo, não é, Rafa? Mas vamos lá. O que eu queria ver nessa conversa agora, Maíse? Tem uma, dentro dessa expressão da 625 do Livro dos Espíritos, quando fala qual é o modelo, o melhor modelo para a humanidade, o guia mais perfeito. Então, guia e modelo. Jesus. Kardec faz um comentário sobre isso. Agora, no nosso segundo bloco, eu queria que a gente explorasse um pouquinho, e vamos fazer uma comparação, vamos deixar um suspense para os nossos amigos. O que é um guia? Quando a gente vai, e quando a gente vai, a gente vai se deslocar. Eu tenho que me deslocar de algo? Eu tenho que sair de alguma zona? É um local geográfico? É um local de zona de conforto, de comportamento, de postura? Vamos tentar brincar um pouquinho com isso? E aí a gente deixa, tem mais um gostinho pela frente. Pronto. O pão de queijo já está vindo aí. Meus amigos, a gente vai fazer um breve intervalo. O pão de queijo nosso vai vir para a mesa, você faz o seu lanchinho, toma sua água, um cafezinho, a gente volta já já com o Maíse Braga falando sobre Jesus, guia e modelo da humanidade. A gente volta já já. Meus amigos, voltamos do nosso pequeno intervalo, já com pão de queijo, e a gente não para de conversar, né, Maíse? É verdade, e a gente estava aqui nos bastidores, meus amigos, no intervalo, falando sobre guia. Eu até contei uma experiência minha de um passeio meu numa caverna, fiquei morto de medo, né? Mas uma das coisas que me fez ir até o final, o que venceu a minha insegurança, foi confiar num guia experiente, que já conhecia profundamente, e fiz esse paralelo, e você emendou daí. Vamos trazer para os nossos amigos, Maíse, como é que essa história de guia, de viver junto, de estar, você falava de alguma das experiências do mestre com os discípulos, amava profundamente a todos, como ama a humanidade, mas como um bom pai, um pai sábio, ou um irmão mais velho, ele ama, só que ele não trata diferentes iguais. Aquele que estuda demais, você tem que segurar ele um pouquinho para ver se ele se diverte um pouco. Um pai, uma mãe não faz isso? Um outro que é malandro danado, você tem que ficar de cima, você dá atenções diferenciadas pelas características. Fala um pouquinho disso com o paralelo do mestre, magnânimo, que é o nosso modelo. Pois é, você sabe que, eu comentava com você, que Jesus podia ter aparecido de repente, mas ele nasceu, ele foi ensinado a andar, a falar, então ele quis nos mostrar desde o início que a trajetória da simplicidade, da humildade, da superação de tudo, ele um filho de carpinteiro, não é? Era uma pessoa que aos oito anos, quando abria a boca, maravilhava. Os espíritos dizem que para ser parte da amizade dele, a primeira coisa, a criança não podia maltratar animais. Então ele vem numa época em que a vida humana não valia nada e desde criança começa a influenciar as crianças da aldeia a tratarem com carinho todos os animais. Coisas que não ficaram na verdade registradas, mas que realmente existiram. E você o vê como guia exatamente quando às vezes os apóstolos em determinadas colocações se equivocam e ele os corrige sempre com toda mansidão. Quando entro em Jerusalém aqueles templos extraordinários e Judas, claro, sempre entusiasmado, Senhor, vede! Que templos! Que paredes! E Jesus, calmo e sereno, olha para tudo aquilo e diz e no entanto, não ficará pedra sobre o templo. Porque ele sabia que toda ostentação dos romanos seria vencida pelos bárbaros que viriam depois. então, em verdade, em todos os momentos em que, porventura, os discípulos faziam algum comentário, os amigos espirituais contam que Jesus com todo o amor os corrigia. O extraordinário é imaginar que um guia como ele, a alma mais perfeita que já viu na Terra, não criou nenhuma religião. Mas, na verdade, deu a todos nós suas frases inesquecíveis e a principal, para mim, a minha favorita, é a cada um segundo suas obras. Se nós nos fixássemos nessa verdade, não precisaríamos que as religiões, porventura, nos separassem. A cada um segundo suas obras. Então, somos a consequência, sempre, daquilo que fizemos, daquilo que sonhamos, daquilo que arquitetamos. Ele sabia disso e vinha nos apontar um caminho maior. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando falamos de verdade, me lembro dos Espíritos, através de Chico Xavier, dizendo, verdade lembra uma estrela quebrada em milhões no lodo. Cada pessoa que a busca encontra uma parte do todo. Sabedoria também é você saber que a sua verdade é parte, que a sua religião, seja ela qual for, é parte dessa grande verdade que o Cristo nos trouxe. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um ensinamento por demais profundo. E eu fico pensando, Maís, aqui, nas expressões do cotidiano, no dia a dia, que o Cristo se utilizou delas, porque se o que ele trouxe foi ajudar-nos a entender e a vivenciar a lei de Deus, a lei de Deus a gente separa, talvez por questão de classificação, para estudar. Mas ela está presente nas coisas mais simples que o princípio é o mesmo. Então, quando ele fala desse Deus que é pai, que está junto, que é amoroso, quando ele caminha lado a lado com os discípulos e do alto do seu poder ele quis valorizar a experiência do lar, como você bem colocou. Então, ele quebra alguns paradigmas desse pensamento mágico, porque o povo hebreu esperava um ditador, um homem poderoso do ponto de vista material. o desafio de Judas e talvez a ilusão do discípulo, que é muito da nossa, é entender um Cristo poderoso vencendo o outro e não um Cristo que vai nos ajudar a vencer as nossas próprias iniquidades. Porque o mal não está fora, né, Maísa? você mesmo falou disso. O combate não é interno? Sem dúvida. E Jesus, de tal maneira, incomodou que foi levado à cruz. E os amigos espirituais contam que depois da sua crucificação, o período foi terrível, porque a sombra, a maldade que havia no coração do homem e também fora da matéria, achou que já que nós tínhamos expulsado Jesus, a terra era deles. e as filas de adolescentes até crianças e adultos de toda sorte na Casa do Caminho, Pedro se chocava, porque chegavam à Casa do Caminho incorporados por entidades terríveis, invisíveis aos olhos humanos. O homem é tão ligado à matéria que Gadarra foi a única cidade onde Jesus nunca entrou, porque ele passa pelo cemitério com os discípulos por trás da cidade e ali havia uma manada enorme de porcos que era deixada ali. Gadar vivia da vinda dos porcos e Jesus encontra o endemoniado no meio do cemitério. O irmão em perturbação espiritual nos dias de hoje a gente sabe. Exatamente. E aí pergunta, como te chamas? Legião, porque somos muitos. E claro, Jesus percebe o sofrimento daquele ser humano que estava sob domínio há tanto tempo daquelas entidades. Ele pede, na verdade, ordena que as entidades que assediavam aquele rapaz se lançassem sobre a manada de porcos. A energia foi tamanha que a manada de porcos se lançou sobre o mar. E aí, quando Jesus quis entrar em Gadarra, de jeito nenhum. Mas por quê? Porque ele havia eliminado os porcos que eram a condição financeira daquela cidade. Foi a única cidade onde Jesus não entrou. Porque foi proibido de entrar porque tinha lidado, mexido com a matéria. E quando Pedro achou que Jesus estava sendo ameaçado por aquelas entidades e se coloca à frente, imediatamente o espírito que comandava aquela região diz tu quem és? Ele aponta para Jesus. Eu sei quem é. Então é extraordinário pensar que esse homem andou pela terra mas desde os abismos em toda parte ele era conhecido. Todo mundo sabia que ele era o Cristo era o governador da terra estava caminhando na terra entre os homens e que nunca mais nada seria igual. Isso foi o extraordinário. A vida que ele trouxe foi também isso. Foi que nós soubéssemos que tínhamos sido criados para a felicidade e que só a alcançaríamos se conseguíssemos vencer a nós mesmos. E ele sendo protótipo e modelo significa que o que ele fez e da forma como ele fez está aí o caminho dessa verdade para termos a verdadeira vida a vida em abundância como ele coloca é para ser seguido. Aí muitos de nós falam poxa mas ninguém vai conseguir fazer exatamente como Cristo fez. Ora vamos sim ele mesmo não falou que tudo que eu fiz vocês poderão fazer só que eu preciso começar a querer caminhar. O guia quando a gente fala um guia para ele conseguir estar no ponto de dar apoio e guiar um grupo numa excursão ele não viveu isso já teve a sua estrada percorrida o problema é que a gente quer ficar grande mas não quer crescer não é Maíse? É verdade Ele quer pular etapas É verdade sem dúvida nós sempre temos uma autorreferência enorme muito positiva até irreal em relação a nós mesmos e Jesus sabia que através da simplicidade nós nos conheceríamos de verdade toda vez que paravam que sentavam para descansar vinha uma história o extraordinário já começa aí quando ele usa as histórias as parábolas para colocar no coração de cada um deles aquela verdade que não morreria nunca ele foi o grande pedagogo aquele que nos fez pensar que tudo nós podemos transformar se nós quisermos essa vontade que está em nós precisa agir porque se nós não quisermos nem Deus pode fazer nada e nós esquecemos disso que todo dia é construção todo dia é reconstrução não importa se estamos num momento difícil em que deixamos de acreditar em tantas coisas que antes o nosso coração acreditava vamos um pouco mais à frente vamos dar mais um passo vamos imaginar que amanhã a solução que hoje não existe virá isso é ter esperança não precisaríamos nem ter fé mas ter esperança sem dúvida nenhuma é também ter fé e nos lançarmos às vezes num buraco escuro na certeza absoluta de que Deus vai nos segurar e sair desse pensamento mágico da gente querer fazer o impossível eu penso que a gente não precisa sair do próprio lugar acho que nos bastidores a gente estava falando no intervalo que quando ele vai nos guiar significa que ele está chamando para a gente se deslocar vamos nos deslocar de que? então eu preciso buscar esse reino a gente falava no reino dos céus que é uma viagem para dentro mas como é que eu posso fazer uma viagem para dentro se eu quero ficar onde estou do ponto de vista de postura psicológica sem analisar efetivamente o que brota da minha nascente afetiva não é só do que eu falo porque o que eu falo era uma ideia e antes de ser ideia ela era esse emitimento porque eu estou conversando contigo agora e posso estar de repente equivocado com um sentimento contrário às vezes a gente comete essas incoerências tenta disfarçar na capa mas o coração não esconde quem nós realmente somos nós somos não só o que pensamos mas o que sentimos e a gente às vezes não quer fazer essa viagem não é mais? isso que dá trabalho porque eu vou encontrar a minha sombra não vou encontrar? geralmente não queremos fazer porque é tão confortável o lugar onde nós estamos você não precisa se preocupar você aparentemente vai fazer o papel que hoje tanta gente adora que é o de vítima ai nada dá certo pra mim Deus me esqueceu ai eu queria ter a sua força mas não tenho eu queria superar como você mas não supero fica tão tranquilo só que há algo dentro de nós que não se conforma com isso e é por isso que a boca fala daquilo que tem o coração se a sua boca falar do que não existe no seu coração em breve tempo você não sustentará a sua mudança interior a aparente veleidade que você tem de falar ou agir dentro de determinada convicção religiosa ou filosófica que você tenha o viver é colocar o nosso coração muitas vezes enxagado sozinho esquecido no meio de todas as nossas transformações aí sim as forças do bem que protege o universo não importa o nome que nós possamos dar a elas se juntam conosco e nada vos será impossível disse Jesus você estava falando me vê uma imagem muito interessante quando a gente está com as nossas crianças com os nossos irmãos até mais fracos ou então alguém na senectude na velhice às vezes a velhice adoentada por mais que você dê apoio num momento difícil você não anda por ela um guia pode estar junto ao seu lado ele pode até chorar contigo as suas desilusões mas ele não vai caminhar o caminho por você porque é da lei divina ele não tirou o livre-arbítrio então essa história da gente querer ser carregado quando a gente está sofrendo a gente quer colo a gente vai receber o colo mas chega uma hora que um pai depois que pegou fez o carinho o que ele faz com a criança que já tem condição não coloca no chão de novo mas ele fala assim vai e anda exatamente até para que o medo não paralise a pessoa viver a mesma experiência dolorosa às vezes repetindo-a e às vezes quem não aprende repete muitas e muitas vezes é salutar porque finalmente nós nos conhecemos na nossa hora mais grave que é a da superação das nossas dificuldades e os nossos fantasmas interiores todos os temos graças a Deus existem os nossos irmãos psicólogos psiquiatras que nas nossas horas de crise aí estão para nos atender mas Jesus falava muito mais do que isso de algo que tinha que nascer dentro de nós essa segurança da certeza absoluta da paternidade divina e de que criados simples e ignorantes nós caminhamos mesmo contra a nossa própria vontade para uma realidade espiritual positiva de serviço no bem de amor ao próximo de esquecer de nós mesmos e de deixar de lado tantas coisas que são simples na vida mas que nós adoramos complicar que bom mas eu acho que a gente já está nos nossos tem um minutinho final e além de agradecer lembrar aqui uma frase que nos veio a cabeça cabe a nós queremos caminhar com a ajuda do guia porque eu posso dispensá-lo não indefinidamente porque a dor vai me fazer chamá-lo de volta ele nunca está longe de nós mas vamos fazer com que a gente sinta a presença dele que a gente abre as portas do nosso coração acho que esse conselheiro amoroso que caminha conosco a prece as expressões legítimas da fé todas elas quando em verdade abrem as portas para a companhia do mestre e deixa de ser apenas um pensamento mágico mas muito obrigado eu que agradeço meu amigo pela oportunidade que todos sejamos felizes fazendo os outros felizes que é o que importa isso amando de fato olha um beijo enorme no coração de vocês a gente se despede só por hora mas até o próximo café a gente se despede